Setores mais seguros da Bolsa de Valores. Quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente está lembrando de ações, de fundos imobiliários e dentre as ações e fundos imobiliários, tem alguns setores que são julgados os mais seguros. Então, você pode perceber que quando a gente fala de setores, alguns são destaque e a gente vai ver os mais seguros. E o que quer dizer setor seguro? Quer dizer que você, a chance de investir e lucrar é muito alta. Então, o setor de energia elétrica é um setor seguro porque a gente sempre vai precisar de energia para sobreviver e além do mais é considerado um setor que tem ações que pagam ótimos dividendos. Também o setor financeiro de utilidade pública, dentre as ações elétrica e financeiro, são as que tem grandes pagamentos de dividendos. Saneamento também é um setor de necessidade pública, ninguém vive sem água e sem esgoto. E também seguradoras, Luiz Barsi e Warren Buffett são grandes investidores de empresas de seguro. Então, a gente sempre vai ter um boleto para pagar. Então, se você sair de férias e quando você voltar, adivinha? Vai ter o boleto de energia elétrica para você pagar. Você vai utilizar o cartão, vai utilizar o serviço financeiro para ir, para voltar, para tudo. Saneamento, vai ter o boleto de água quando você voltar. E seguradoras, se você tiver um carro, uma casa, o que for, vai vir também todo ano, se você parcelar alguns meses, também boletos para você pagar. Então, esses são os setores mais seguros da Bolsa de Valores. E dentre aqui os setores mais seguros da Bolsa de Valores, a gente vai olhar algumas ações. Vamos começar aqui pelo setor de energia elétrica. Então, dentre o setor de energia elétrica, algumas ações são destaque. Taesa e Engie. Sobre Taesa e Engie, eu acabei de gravar um vídeo. Depois, se você procurar no canal, vai encontrar aí sobre Taesa e Engie. Eu vou dar uma olhadinha agora em Neo Energia, para a gente ver junto se é uma ação que vale a pena investir. Para isso, a gente vai lá na internet. Eu estou usando aqui um computador. Então, se você quiser pesquisar pelo celular, também dá. Mas eu agora estou utilizando aqui o computador notebook. Vamos ver se a gente encontra essa ação. Já encontrou na busca. Neo Energia está aqui aparecendo para vocês. Olha só o gráfico. A gente já destaca de cara aqui que a ação sofreu uma queda aqui neste período. Olha só. Caiu bastante, né? Depois retomou. Caiu. Retomou. Caiu uma ação que fica caindo e subindo, né? Sobe e desce. Aqui parece que está em retorno aí de subida. A ação custando R$16,61. Dividend yield eu considero um pouquinho baixo. Podia estar melhor. E a ação aí, no momento de subida, tentando aí uma valorização. Indicadores dela aqui. Vamos lá. Dividend yield podia ser melhor, né? Acima de 6, que é o ideal. PL está bom. 5, eu considero PL bom. E um ROI de 16. Será que ela paga dividendos? Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui no ano passado. 2021 só, que eu vou selecionar. Esse período aqui. Olha só. A Neo Energia, então, nesse período de 2021, pagou duas vezes. Uma no mês 4, de R$0,21. E em dezembro, no dia 21 e dia 26, R$0,16 e R$0,14. Joia, né? Agora, aqui, a EDP. A gente pode dar uma olhadinha nela também. Vamos olhar. EDP. É outra de energia elétrica. Está aparecendo a EDP para vocês. Vamos voltar aqui no gráfico. Analisar junto aqui. O que está acontecendo com essa ação. Depois dessa queda aqui. Ritmo de alta, hein? Tendência de alta, por enquanto. Ação custando R$22. Dividendo de yield está acima de R$6, tá bom? A valorização de 29% aqui. Vamos ver o dividendo dela. Vamos pegar esses pagamentos aqui. Olha só. Então, pagou. Aqui não tem a data, mas está uma previsão de R$1,39. Isso aqui vai ser bem alto. R$0,78, R$0,72, R$0,27. Está bom, hein? Esses dividendos estão bons. Joia. Voltando lá nos setores seguros. Dentre os setores daqui, vamos destacar um outro aqui. Santander. Esse símbolo é do Santander. Vamos ver o Sambi 11. Banco Santander. É um banco que não é brasileiro. Se eu não me engano, ele é espanhol. Os acionistas dele. Gente, olha só quanto que está custando a ação. R$36,00. Dividendo de yield está excelente. Valorização aqui. A ação, depois desse momento de queda aqui, está retomando. Então, pode ser que volte aos patamares de antigamente, aqui próximo da casa de R$40 e poucos reais. É uma ação que paga ótimos dividendos a cada três meses. Ó, dividend yield aqui. PL de 9. Um ROE de 13. Quer ver os dividendos a cada três meses? Vou pegar esse período aqui. Ó. 34, 45, 0,06, 0,80, 0,91, 0,80, 0,13, 0,17. Boa pagadora de dividendos. Bom, a gente viu aqui as de energia. A gente viu uma do financeiro. A gente vai ver uma aqui de saneamento. Vamos pegar a Sabesp. Vamos dar uma olhadinha na Sabesp agora. Se você quiser que eu comente alguma dessas aqui, ó. Deixa aí nos comentários do vídeo que eu volto numa outra hora para analisar. Vamos lá. Sabesp custando R$46,00. O dividendo de ruído está baixo. Olha, não chega nem a 1. Valorização aqui. Tendência de queda até aqui, ó. Agora tentando retomar. Então a ação já foi negociada aqui, ó. Nessa faixa. De R$64,00. Mais ou menos aqui, ó. Aqui. Nesse período a ação custou em torno de R$64,00. Outros indicadores de Sabesp. Sabesp é saneamento aqui de São Paulo, tá? Quem mora em São Paulo pode investir numa empresa, ó. PEL de 12, ROE de 10. Setor de utilidade pública, saneamento, águas e esgoto. Cara, um dividendo aqui, ó. De 0,39. É esse aqui, ó. Destaque. Vamos ver os últimos dividendos. Ela paga uma vez só por ano. Você vai ver, ó. Ó. 2019 pagou R$1,15. 2020 pagou R$1,37. 2021 deu uma caída, né, ó. Estava vindo pagando acima de R$1,00. Caiu aqui para R$39,00. E a última que a gente vai ver aqui do setor de saneamento vai ser... Vamos pegar aqui... Porto Seguro. Vamos dar uma olhadinha em Porto Seguro. Dentro de seguro, eu prefiro ainda beber Seguridade, tá? Mas já tem vídeo meu falando de beber Seguridade, então por isso que eu resolvi dar uma olhadinha em Porto Seguro. Olha só. Teve alta aqui. Quedas aqui. Alta aqui. Agora, tendência de queda na minha visão, hein. Então, se você for investir em Porto Seguro, cautela se você não... não focar aí no longo prazo. Por quê, Petro? Porque se investir para curto prazo, pode perder dinheiro. Dividendio de vídeo tá bom. Ó. Lembra que eu falei no momento de queda, ó. Já tá em desvalorização aqui, ó. Ó. Desvalorização. 6,79%. Dividendio de vídeo tá bom. PL tá bom. ROE tá bom também. Meus dividendos que ela pagou. Pegar aqui os pagamentos até... 2021. Vamos lá, ó. 2022, 27 centavos. 69. Em 2021 foi 92. 25. 46. 55. 56, ó. Então, ela pagou no mês 4, ó. Uma, duas, três, quatro vezes. Mês 10, pagou uma vez. Beleza, minha nobre. Então, esse daqui foi o vídeo. Deixa eu só voltar aqui. Aqui dos setores mais seguros da Bolsa de Valores. Os setores mais seguros da Bolsa de Valores são esses aí. Se você gostou do vídeo, pode compartilhar. Deixa o seu joinha. Nos vemos aí num próximo vídeo. Tchau.